E aqui foi o senhor tudo que plantou, né, senhor? Tudo, tudo eu que plantei. Essas árvores tudo, quando o senhor chegou aqui, só tinha mata, essas árvores de fruta... Não, aqui não tinha nada, nem mata não tinha. Essa aí nasceu depois que eu vim, ó. Só tinha um mato de eucalipto ali. Aquele pé de figueira ali que aparece ali. Eu que trouxe, vejo uns gaios desse na mão que cortaram lá, uns tocos assim, ó. Vejo e nasceu dali das outras tecninhas. Nasceu aquela muda e eu digo, Ah, é, plantei ali, tá um baita de um pêzão. Mas de fruta, essas coisas, tu quem trouxe tudo? Tudo, tudo fui eu que plantei. Pra ver quanto tempo o senhor tá aqui, né? É, e aí eu vim pra cá, eu dei terminal laria, eu dei terminal soro, os pisos dos garpões, e aí eu pegava meia-noite e soltava o meio-dia. Isso na época da construção da minha cidade. Isso, é, porque o áspio, tá lá, ó, ainda tem uns leteiros em cima lá, ó. Meia-pagada nasceu. É, meia-pagada, mas é o áspio para o ensino superior. Com o apoio da comunidade, através da associação pró-ensino superior, esta olaria fornece quatrocentos mil tijolos mensais. A pedreira e a marcinaria, que fazia cadeiras, essas cadeiras que tem ali, ó, agora por não é bom ali, mas foi feito tudo aqui, né? Ali num pavilhão que vai fronte, até a engenharia, assim, uns pavilhão que tinha. Essas aqui, o que foi feito aqui, ó? Essas de madeira, essas de prato que é comprar. Boa até durar, né? Carteiras, mesas, quadros, todos os móveis, inclusive os necessários à administração, são também originários de marcenaria própria. E o pessoal que fizeram agulhar essas cadeiras, já morreram tudo. Já são de velho. Quantos filhos tem? Quatorze. Quatorze filhos? Que que é? Trabalhar de noite. E quantos netos? Netos cinquenta e cinco. E trinta e oito bisnetos. E quatro tataranetos. Já tá quarta geração. E pra decorar todos esses nomes? É? E pra decorar todos esses nomes? Bem, não decoro. Não decoro nem posso dar presente pra ninguém. Então, basicamente, a sua vida inteira, da sua família, é aqui na universidade. Mãe, tranquilo. Olha lá, estão tudo em cabeça branca, calar minha filha. Aí ela vai esconder. day cover e vai esconder. E na semana. Ela vai esconder. E para atender. Obrigado.